Dando um pião de carrinho, mas mandou fechar o boliche pra nós, o MC da Leste e o Gustavo SK8, vamos mostrar como é que é Gustavo, empurra aí Gustavo E aí, toma o chá Estou debaixo das vendas de bilhar, hein? E aí, como que o Nesta? Acho que eu estou debaixo das vendas de bilhar, os homens que eu ganho, e eu aqui embaixo dando pinhão de skate Seu Gustavo da Leste cheirou uma onda com o meu sobrinho aqui, que Gustavo SK8, que me ensinou a fazer tudo isso, o moleque é Zica, velho Segue no Instagram, arroba da Leste BR, segue no Twitter, arroba da Leste BR, mundodofunk.com Fugueiro se diverte, em quatro rodas!